Voltei, voltei com o quarto bloco do Só Esporte e agora eu tenho uma dica pra você que é responsável pelas compras de casa e procura, claro, sempre por preços baixos. E no supermercado Dona Amélia você encontra tudo o que precisa por um custo pra lá de acessível, sem falar que são 10 lojas espalhadas por Belo Horizonte e região metropolitana. Então acesse o site www.supermercadosdonamélia.com.br e aproveite as ofertas, pessoal. E vamos falar do Coelhão aqui no Só Esportes? O que nós temos de jogo, de notícia do Coelhão aí, Breno? Promoção, promoção pro jogo. Promoção, vai ser mais barato aí, o pessoal não tá aí na campo. De 40 reais baixou pra 15. 15 se comprar com antecedência, se for na hora é 20 reais. Criança não paga, criança não, boa ideia, boa. Mulher não paga, criança, mulher, idoso. Ô gente, é preciso do pessoal do América, larga os pijões. Ô seu Mário, ô Mário, você também dá seu jeito, vai lá, vai lá, independente, vê o jogo, né, meu? Você se for lá, você ainda ganha um caldo de cana e um remédio tá... Mário falou assim, ganha o quê? É bolinho de feijão, senhor, é bolinho de feijão. Caldo de cana e remédio tá preçado. Não, eu respeito muito o América, respeito pra caramba. A torcida que não faz a par dela. Ô Ramon, o conselheiro do América, o Marco Antônio Batista, anunciou que o América vai reduzir o preço dos ingressos para a partida contra o Atlético Goianiense, sábado, no Independência. Batista ainda lançou um desafio, a torcida do Coelho, fique ligado aí pra encher o estágio no Independência. O preço dos tickets foram reduzidos de 40 reais pra 15, como a gente adiantou aqui, e a carga total é de 11 mil bilhetes. Aí não, o meu conselheiro, como é o nome dele? Matos Batista. Ô, 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 cala a boca, Batista. Que que é isso? Ele tá falando, meu Deus, eu não sei me falar que com a América... Já basta o Serginho pegando o pé do América agora com você? Não, mas vamos falar a verdade. Olha, você tá esperando a América botar 11 mil no Júlio? Vai colocar, senhor. 10 mil e 900 de graça. Deus permita que isso aconteça. Eu fui repórter do América há dois anos quando eu trabalhava na Atatia. Eu me orgulho muito disso. Peguei gente boa, peguei time bom da América, entendeu? Eu sou fã da instituição, mas o torcida não vai, não. Ô, Batista, 11 mil. A América já fez alguns jogos esse ano com menos de mil pessoas no campo, né? É uma coisa... Agora, estão sorteando em Seradeira, estão sorteando televisão de 32 polegadas. Não, não, os caras lutam, Sérginho. Não, não, eu respeito. Os caras tentam. Sérginho tem um amor pela América que é ao fora do campo. Eu gosto. O senhor Mário Fonseca? Isso. Eu tenho um amigo chamado Mário Fonseca, um abraço, hein, amigão? Cabra bom. Mas vai pro jogo, viu? Fica só dele em casa, vamos gastar. Não, aí o americano não vai em campo que vai estar muito cheio. E ele não gosta de bubú? Não gosta, ele não gosta de bubú que eu não vai. São seis, você pode ir lá. Eu vou ter que fotografar esses seis que ficam pegando o pé do treinador. Mas, ô, Yara, esses caras, eles dão a zíbia e cabornato. Ô, Ramon, e a gente tá falando de estádio aqui, o Atlético vai mandar o jogo contra o Joinville e, Breno, no Mineirão. 11 horas, domingo, dia 28 de junho. E eu acho que o negócio vai engrenar, né, Serginho? Porque Cruzeiro, você já comentou aí, pro jogo de domingo, 19 mil ingressos vendidos. E a gente tem... 21 mil. 21, desculpa. A média é que é 19 mil dos jogos que são o domingo. Quer dizer, o Cruzeiro já superou essa média. O maior público brasileiro é também de Palmeiras e Goiás. Que foi no domingo. Mas o Cruzeiro vai se superar. Palmeiras e Goiás? É. Foi 37 mil, se não me engano. Quase 38 mil. Chegou esse... Chegou. É uma boa da diretoria do Atlético fazer isso, né? Dar uma oportunidade maior, né? Domingo, né? Pra passear, levar a família e conhecer o novo milheirão, que ainda não foi. O Levy tem que ficar esperto. Bom, Adilson, Adilson é o cara que mais ganhou do Atlético dos últimos anos. Acho que é umas oito partidas em seguida. Adilson conhece o caminho das pedras ali. Ah, mas ele tá com o Joinville, Ramon. Sei lá, Maquina. Mas antes, tem pedreira aí pro Atlético. E o atacante Lucas Prato disse o que acha do próximo adversário no Brasileirão, o Flamengo. Vamos ver. Tenho uma expectativa só de jogar contra o Flamengo. O estádio tem muita história, mas eu só tô pensando no jogo, não na dimensão do estádio, nem nada disso. Depois do Cruzeiro, o Flamengo é um equipe que tem muita rivalidade com o Atlético. E, bom, esperemos que, sobretudo, o partido saiba favorável a nós, que se dê o partido que nós queremos e poder trazer um bom resultado, que é o mais importante. Então, vamos aguardar aí, porque é pedreira. Flamengo é Atlético. Flamengo, próximo adversário do Atlético. Sábado, né? No jogo... Sábado, às quatro horas da tarde. Às dezesseis e quatro e meia da tarde. Transformando... Às dezesseis e quatro e meia da tarde. Às dezesseis e quatro e meia da tarde. Oito e meia da tarde. Aí, você é carfum de tudo? Não. E aqui, ó, eu não sei se é Letim Letim ou Letim Leti, que sempre participa aqui com a gente, um abraço pra você. Ele fala, gosto muito dos comentários do Serginho, mesmo sabendo que ele é cruzeirense. Mas o Galo não pode jogar nunca com um volante. Isso só pode se dar um luxo de deixar um cara igual o Leandro Donizete no banco. Tá certo que o Galo vai fazer gol com um volante só, mas é certo também que ele vai levar gols. Pode até jogar com o volante só, mas se não der certo, tem que mudar. O Levir entra com o volante, toma dois gols e não muda o esquema. Aí eu não vou aguentar. É, Letim. Mas eu sou a favor. A melhor defesa pra mim é o ataque. Sou igual o Tele Santana. A melhor defesa pra mim. O maior treinador que eu já vi na... Mas eu acho que o que ele quis dizer aqui, Serginho, é que o fato... O Levir pode arriscar, entra com o volante. Se tiver dando errado, ele tem que aceitar e mudar. É, todo mundo falou que no jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro dominou o primeiro tempo, ele deveria ter voltado com o Leandro Donizete logo no segundo tempo. Não voltou e tomou um gol rápido, tomou um gol muito rápido e depois o Cruzeiro voltou a dominar o jogo. Mas eu acho bonito. Não tá dando certo agora porque não tem aquele cara que cobre as laterais com o Luan. Porque com o Luan jogaria com um volante em todos os jogos, né, Breno? Serginho, mas tem esse jogador, esse... com permisso. Esse Leandro Donizete, hoje ele joga aí quase em qualquer time brasileiro com o volante. Com titular absoluto. Mas o Rafael Carioca é melhor do que ele. Não, sim, pera aí, esse tá jogando demais. Rafael Carioca pra mim... Mas por que não jogar os dois? O Pierre foi embora porque vocês acham que o Pierre foi embora? Foi porque ele quis? Quer dar essa oportunidade. Não, é porque o Levi Kup, ele é esse treinador moderno, eu também, se eu fosse treinador hoje, volante que não sabe sair, volante que só marca, não passa, não joga no meu time. Mas se você tem o Rafael Carioca que faz isso também, por que não ter o cara pra ser o cão de guarda? Olha, eu vou te contar uma coisa. Vendo a escalação do Flamengo, esse esquema do Atlético vai ser muito bem testado. Porque o Flamengo vem com três atacantes, com dois meias abertos. Então vai ser um páreo duro pro Levi. Só um sábado pra gente saber essa história toda. Muito obrigada ao Ramon, ao Breno, ao Serginho, a você que está em casa por essa audiência maravilhosa diária. Uma ótima noite pra vocês e amanhã, sexta-feira, final de semana chegando, eu tô de volta às 7h15 na telinha da TV Horizonte. Você quer ver de novo? 11h15 tem reprise. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho